Música Correndo direto pra escada Vai subir, tu quer... vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ganha aí um aí, ganha um aí. Vem, vem, vem. O negócio é ganhar aqui embaixo. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O negócio é ganhar aqui embaixo. Esses caras vão deixar explodir aqui. Pô, vem aqui embaixo na janela. Pô, vem aqui embaixo. Peguei o fora, peguei o fora, cara. Pô, vem aqui embaixo. Pô, vem aqui. Põe mais oito fora, bicho. Não, já foi, agora já foi. Não, já foi, agora já foi. Não, 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 já foi.